O Alex Safadão tem uma história muito grande com o Recife. O primeiro DVD dele, que ele fez como artista, foi no Recife. É um artista que é campeão de bilheteria na cidade e coloca milhares de pessoas no seu show. Então é um artista reconhecido pela nossa sociedade. E para o lado social, é uma pessoa que se preocupa. O Tec fez vários shows beneficientes, entre eles o último, pegando toda a destinação do seu cachê e da bilheteria e colocando essa verba no IMI para ajudar o hospital. Além disso, a empresa dele, uma promoção, é situada no Recife, uma das grandes contribuições do ISS. Então eu acho que é motivo de sobra para o Recife colocar o Alex Safadão como seu cidadão. E eu tenho certeza que é uma coisa que ele vai ficar muito feliz e vai contribuir para o Recife cada vez melhor.